Os marroquinos foram às urnas nesta sexta-feira em um referendo sobre a reforma da Constituição proposta pelo rei Mohamed VI. O processo eleitoral começou às 8 horas da manhã, hora local. Quase 13 milhões de pessoas estavam inscritas para votar. Os eleitores tiveram que votar a favor ou contra a reforma constitucional que amplia o poder do primeiro-ministro e do parlamento. A oposição convocou o boicote do referendo.